Bom dia, amiga! Pode entrar, fica à vontade. Vamos fazer almoço junto hoje? Então vem comigo, vamos fazer almoço, vamos testar essas panelas, vamos ver se além de bonitas elas são boas, né? Então eu vou fazer um almoço aí, não só almoço do dia a dia, viu amiga? Não vem esperando o Masterchef aqui não, porque aqui não tem Masterchef. Quando eu quero comer uma comida diferente, eu compro pronta, né? Então aqui é arroz, feijão, frango e purê, o que tiver pra hoje. Então vem comigo aí nesse almocinho básico do dia, mas testando as panelas novas. Bom, pessoal, já coloquei as bichinhas aqui. Então em uma eu vou temperar feijão, a outra eu vou fazer purê e eu vou fazer um franguinho frito com milho, com azeitona. Eu acho que eu já fiz isso aqui, gente, no canal. Então, enfim, é isso que tem pra hoje. Já são 11h15, ó, a pessoa aqui já tem que correr pra fazer o almoço. Já coloquei minha companheira aqui pra fazer o arroz. Quem não acompanha o Instagram não viu, compramos essa panela de arroz, acho que em dezembro. Ela tem um visor de vidro assim, tá vendo, ó? É bem legal, mas não dá pra ver nada lá dentro, gente, porque quando começa a fazer o arroz, ela embaça aqui em cima. Por que que eu gostei do visor de vidro? Porque é mais fácil de limpar. A única vantagem que eu vi nisso nessa panela é o modo de limpar dela que facilita. Já coloquei aqui uma água pra esquentar, né? Pra fazer o arroz. Já separei aqui o frango, né? Peito de frango, que eu vou temperar. O feijão já deixei descongelando ontem à noite dentro da geladeira. Tô usando essa banha, gente, de uso culinário. Tô evitando usar óleo normal e tô usando banha. Queria a banha naturalzinha lá do porquinho? Queria, né? Mas não achei. Comprei essa no mercado, paguei 6 reais, se eu não me engano. Aí separei alho. E bora fazer esse almoço, que já são 11h e pouco. E eu tenho que correr antes que o Arthur acorde. Bom, pessoal, eu vou começar fazendo aqui o arroz. Porque aí, pelo menos, quando começar... Quando eu terminar, né? De fazer as outras coisas. O arroz já tá pronto. E aí fica mais fácil, né? Arroz, basicamente, eu tempere com um pouquinho assim, né? Da banha. Põe um pouquinho de alho. E aí põe aqui a panela pra esquentar um pouquinho. Pra poder dar uma derretidinha na banha. E dar uma douradinha no alho. Então eu deixei esse processo. Já mostrei pra vocês também em outro vídeo. Eu fazendo arroz em panela elétrica. Não mudou nada, tá, gente? A panela é a mesma. Quer dizer, a panela é diferente, mas o modo é o mesmo. Então, já vou deixar aqui. Então, enquanto isso, eu já vou ali cortando o frango. Enquanto vai dourando aqui. Enquanto vai dourando aqui. Bom, pessoal, aqui tá o frango cortadinho. Agora eu vou jogar um vinagre nele, né? Eu gosto de jogar bastante vinagre, assim, ou limão. Porque aí vai limpando também o frango. Ajuda a temperar também. Frango, gente, não se lava, tá? Tem gente que lava, tem gente que não lava. Uma vez eu fui numa palestra com o doutor Bactéria. Ele disse que não é legal lavar. Não me lembro o motivo pelo qual. Mas se ele disse é porque ele é o doutor Bactéria, né, gente? Então, agora eu vou deixar aqui o vinagre agindo e vou ali fazer o arroz. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É assim que fica, tá vendo? Deu uma pegadinha aqui no cantinho, ó. Mas não tem problema, ó. O alho fica mais torradinho. Como se você fosse... Fazendo fogão mesmo, sabe? Eu não gosto de pôr direto, não. Eu gosto de fazer assim. Agora eu vou pôr o arroz. Sempre faço com água quente, porque aí vai mais rápido também o preparo. Eu vou pôr direto. Bom, pessoal, pra poder temperar o frango, cada um tempera a sua maneira, né? Mas eu coloquei de molho no vinagre um pouquinho. Eu cortei aqui uma cebola bem desconstruída mesmo, assim, tipo, pedaços grandes, pedaços pequenos. Pra temperar junto, porque na hora de fritar também, além de ter o sabor dela temperando, né? Vai também fritar junto a cebola. Aí eu coloco uma colher bem generosa de alho. Eu uso muito esse alho, gente, ó. Que eu compro lá no açaí. Eu gosto muito dele. Ele é bem molhadinho, ele lembra bem o alho, tipo, nosso de cada dia, sabe? Então eu gosto de usar bastante ele. Aí eu peguei aqui o Temperona Maria e o Chumichurri. Tá? Vocês vão me perguntar nesses vidrinhos. Eu já mostrei pra vocês lá no vídeo de comprinha do material das crianças. Comprei lá no barracão, tá? Então eu coloco assim. Coloco bastante, porque tem bastante frango ali, gente. E frango sem tempero é horrível, né? Frango já é uma carne, assim, meia... Sem tempero fica totalmente sem graça. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de Chumichurri. Essa colherzinha, ela é bem pequena e rasa, ó. Tá vendo? Então dá a impressão que tá colocando um monte, né? Mas na verdade não, porque ela não tem... Ela é quase reta aqui. E vou colocar o sal. Bom, gente. Assim que fica, ó. Aí agora eu vou misturar. Eu acho que eu vou colocar também aqui, gente. Um pouquinho de... Coloral. Pra ficar mais... Mais... Como fala? Coradinho esse frango. Peraí. Bom, pessoal. O frango já tá aqui temperado. Eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou aproveitar esse resto de cebola. E vou temperar o feijão, que já tava congelado, né? Então agora eu vou temperar o feijão. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. E agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho. Tem gente que não gosta, né, da cebola assim, em pedaços grandes, a gente já não se incomoda muito, né, é tudo que vai de gosto, né, gente, tem gente que gosta bem pequenininha, tem gente que nem gosta de cebola, na verdade é gosto, você fazer a culinária em si é uma questão de gosto, né, tem coisas que as pessoas adoram, e eu, tipo, coração de galinha, nunca comi, mas eu detesto, tem gente que ama, né, então depende, né. Tá vendo? Aí já vai dourando, eu vou deixando dourando aqui, junto com a banha, tô amando, gente, usar banha, eu sempre tive vontade, mas eu achava que eu não conseguia comprar, assim, em mercado, e aí eu consegui pegar esse hábito de usar banha e consegui fazer a minha mãe pegar o hábito de usar banha, isso é importante, né, pra saúde. Ó, gente, agora falando da panela, ó, eu achei que ela aqueceu bem rápido, tá, dizem que essas panelas dá pra ser utilizadas sem utilizar óleo e essas coisas, mas, enfim, eu vou usando de várias maneiras, vou compartilhando meus vídeos e mostrando pra vocês, tá, então já se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhum vídeo que vai rolar do lado de cá, testando as panelas, mostrando na real, já me perguntaram se ela mancha, ainda não sei, mas eu acho que não, gente, eles não iam criar uma panela dessa nesse tom, né, de cor, pra ela manchar, eu acho que também vai muito do cuidado, né, agora eu vou colocar os temperos, que geralmente eu já adoro o alho e a cebola com temperos, vou colocar o Ana Maria, gente, eu uso o Ana Maria pra tudo, viu, vocês sempre vão ver o tempero Ana Maria por aqui, aqui, e o faro, eu costumo refogar tudo, tá, gente, tudo junto, ó, fica tão bonito, né, de se ver, ó, ela não gruda, viu, gente, ó, tá vendo, ó, ela tá correndo bem liso aqui no fundo da panela, ó, tá vendo? e aí ó, ó Nossa, quem não gosta de cebola grande deve tá aflito aí do outro lado, né? Ai, gente, a gente não liga não, tá? Nem as crianças. Um pouquinho de água aqui pra poder fazer um caldinho, né? Vou colocar um pouquinho, gente, de colorau. Deixa eu ver se esse aqui. Pra poder dar uma corzinha, né? Eu não gosto de comida muito branca, não, gente. Eu gosto de comida com cor. Com cor, Brasil! Ó, já deu uma corzinha, ó. Bom, agora tá pronto. Deixa eu provar. Tá ótimo. E... Agora eu vou deixar ferver e engrossar, né? Porque parece que tá aguado, mas ele vai engrossar e vai criar um caldinho bem delícia. E agora eu vou descascar umas batatas pra fazer o purê. Enquanto o frango vai ali pegando mais tempero. E aí, eu não vou deixar quebrar. E aí, eu vou olhar para você e dizer que eu tô bem. E aí, eu vou olhar para você e dizer que eu tô bem. Bom, gente, enquanto o feijão aqui já tá fervendo, ó, rapidinho, ó. Eu já tinha colocado uma água ali pra esquentar. Eu vou colocar aqui as batatas pra cozinhar. Já coloquei tempero na água também. Tá? Ui! E vou... Deveria ter colocado as batatas pra cozinhar ali na panela de arroz? Deveria, né? Mas esqueci. Aí, eu vou colocar aqui pra cozinhar. Vou ver o purê. Aí, já sai mais ou menos temperadinho, tá, gente? Ah, eu acho que eu exagerei, né? Deixa eu tirar um pouco. Vocês estão ouvindo um chorinho aí, gente? Arthur acordou. Eu vou deixar aqui a batata cozinhando e vou dar a mamar pra ele. Bom, vou deixar a batata cozinhando. O feijão já tá quase pronto. Acho que eu vou até trocar as panelas de lugar, porque aqui essa boca é mais alta. E vou dar a mamar pra Arthur e já volto. Voltei! Sim, essa é a vida de mãe. E para de fazer o que tá fazendo pra dar a mamar pra criança. Agora, o Caio e a Karina já estão cuidando dele. Agora, já tá aqui, ó. Tudo bem encaminhadinho, gente, ó. A batata foi bom ter deixado fervendo, porque aí, daqui a pouco, tá pronta. O feijão, eu abaixei o fogo. Eita! Ainda tem muita água aqui. Daqui a pouquinho eu vou tirar. E o feijão já tá fervendo e o arroz já tá quase pronto. Acho que já tá até pronto. Já tá pronto, ó. Aquecer. Preciso tirar uma aguinha ali, ó. Tá vendo? O arroz já tá pronto. Essa é a vantagem também de panela elétrica, né, gente? Porque enquanto você faz uma coisa e tal, você deixa ali que nem arroz. Faz muito tempo que eu não faço arroz em panela, gente. Acho que eu até desaprendi. Porque faz ali e não tem que ficar nem o negócio colocando água e tal. Então, amiga, se você tem dúvida se compra ou não uma panela de arroz, compra, colega. Porque é muito prática. Essa pequenininha, ó. Se eu não me engano, ela é cinco xícaras. É. Cinco xícaras. É pequenininha, compacta, fácil de limpar. Muito prático, gente. Vocês viram aqui, ó. Enquanto eu tô aqui trabalhando, ela já terminou ali. Então, aqui, a batata tá fervendo, né? Cozinhando. O feijão, acho que daqui a pouquinho eu já vou desligar. Porque já tá bem grosso o caldo, tá vendo? E agora eu vou começar aqui fritando o filé de frango. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Bom, pessoal, tá fritando aqui. Tô achando mais demoradinho o processo, porque essa boca, ela é bem fraquinha, viu, gente? Então, até melhor pra não queimar, porque essa panela esquentar rapidinho, viu? A batata aqui já tá boa, ó. Já cozinhou, né? Agora eu vou tirar pra amassar pra fazer o purê. E o feijão, ó, abaixei o fogo. E tá ali fervendo, né? Deixei ele ali ferver mais um pouquinho. E aí, o que sobrou do frango, gente, ó, eu já coloquei aqui nessa travessinha. E vou colocar na geladeira, porque aí a noite já tá temperadinho, já facilita mais, né? Então, assim, ultimamente eu tenho feito isso. Eu pego já toda a mistura, já tempero. Uso um pouco pra uma refeição e já deixo pronta pra outra. Então, no mesmo dia a gente come a mesma coisa, o que não é, né, ruim. E tá aqui. Então, esse aqui é pro nosso almoço. Então, enquanto isso, eu vou tirar ali a água da batata. E aí, o que eu vou fazer, gente? Já vou lavar essa louça aqui. Porque aí, quando eu terminar o almoço, a louça já tá lavada. E depois do almoço fica só a loucinha do almoço. Fica mais fácil aí pra gente cuidar pra deixar a cozinha também ajeitadinha. Bom, gente, o frango tá aqui, ainda fritando, né? Aí, eu já tô fazendo o purê aqui, ó. Eu coloquei aqui na panela, tem. Eu cortei na missarela, picadinho, tá vendo, ó? Não sei se tá dando pra ver. Coloquei uma colher de manteiga. E vou colocar leite. A batata já tá temperada, que lembra que eu cozinho? A batata já temperadinha. Então, aí, o purê já fica temperado, gente. Mas, se você sentir a necessidade de mais sal, aí fica a seu critério, tá? Então, agora vai derretendo aqui a batata. Dá uma pegadinha ali do lado. Vocês viram, ó? Eu passei a colher e já saiu, ó. E agora eu vou fazer aqui o purê. O feijão já vou desligar, que já tá pronto. O frango já tá quase pronto. E tá quase pronto o nosso almoço. Pronto, pessoal. Almoço pronto, ó. Arroz pronto. Purê tá pronto. Tá tão cheiroso, gente. Tão cheiroso. O feijão também tá pronto. E o frango também. Joguei uma azeitoninha aqui por cima, porque a gente adora azeitona, gente. E é isso. Considerações sobre a panela. Vou falar agora e vou falar depois que a gente vai almoçar, porque aí eu vou lavar elas e mostrá-las pra vocês. Achei que elas assam a comida muito rápido, né? Então, assim, a qualidade de cozimento dela é rápida, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que grudou. Eu tô com a mão limpa, tá, gente? Mas tá soltinho, tá vendo? Não tá grudado no fundo da panela. Inclusive aqui, ó, que deu uma pegadinha por causa do queijo, ó. Tá vendo? É que não tá dando pra mostrar pra vocês. Mas eu mexi, ó. Ele tá soltando, tá vendo? Então não grudou, né? Mesmo tendo queimadinho ali do lado. Feijão ok. O que que eu achei? Só aqui, ó, deu uma subidinha, tá vendo? De uma manchinha preta aqui, ó. Porque eu coloquei no fogo alto, gente. Tomara que saia, né? Porque não posso começar já a estragar a panela, né? Tá vendo, ó. Então eu já vou almoçar. Já vou esvaziar as panelas. E vou lavar. E volto pra mostrar pra vocês como que elas ficaram. Depois de tudo isso que eu fiz aqui com elas. Então agora nós vamos almoçar. E vocês aguardem só um minutinho aí. Já vai se inscrevendo. Deixando aquele like do amor super especial. Quem tá chegando agora, seja muito, muito, muito bem-vindo. Se gostar do canal, se inscreva, fica aqui com a gente. Agora nós vamos almoçar e eu já volto. Bom, pessoal. 1,40. Pia limpa. Fogão limpo. Bancada limpa. E panelas limpas. Olha só. Vou contar pra vocês o que eu achei. A minha opinião sincerona. Porque aqui não tem publi, não, gente. Aqui tem gente que compra, testa pra compartilhar com vocês. Então vamos lá. Eu usei as panelas. Mostrei real aí pra vocês no vídeo. Então eu não fiz nenhum corte. Tipo, não. O que eu fiz com a panela eu mostrei pra vocês, tá? Me perguntaram já lá na foto do Instagram. Se esse cabinho dela esquenta. E não, gente. Não esquenta, tá? Então ele é bem gostoso ao toque, ao manuseio. Ele dá uma certa firmeza pra você manusear a panela. E não, ele não esquenta. Aqui estão as tampas, tá? Eu já lavei tudo bonitinho pra compartilhar com vocês, ó. Tudo bonitinha, tá? Claro, né, gente? Com o uso vai mudando um pouco a característica do produto. Mas pro primeiro uso tá ok. Tá vendo, ó? Já lavei tudo bonitinho. Já sequei pra mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar uma a uma, tá? Essa foi a panela do feijão, tá? Não grudou, mas porque também não era pra grudar, né? Não era algo que ia grudar. Ó. Lavei bonitinho, ó. Tá vendo? Olha aqui como que tá. Certo? Então essa foi a panela que eu fiz o feijão. Os pegadores dela aqui, né? As alcinhas estão tudo ok, tá? Essa aqui que foi a minha maior preocupação, que foi a do purê, ó. Tá vendo? Eu lavei. Deixa eu focar melhor. Deixa eu virar aqui pra vocês. Fica mais fácil. Ó. Tá vendo, ó? Não ficou manchado. Aquela mancha que eu fiquei com medo de ficar manchado. Não ficou. Tá vendo? Saiu. Só passei a buchinha, o lado mais molinho. Saiu, tá vendo, ó? Por dentro, onde tinha grudado o purê, ó. Vai saindo as casquinhas, gente, na hora de lavar, tá? Então, não grudou. Não manchou. Tá, ó. Tá intacta. Do jeitinho. Parece que saiu da loja, tá vendo? Lógico. Primeiro uso, tá, gente? Eu não vou dizer que vai ficar assim sempre. Eu espero que sim, né, Brinox? É uma panelinha bem carinha pra estragar rápido. E ela é bem pesadinha, gente. Agora que eu achei que ia grudar mais foi a frigideira. Foi a primeira que eu lavei no susto, sabe? E não, gente, ó. Eu só passei a bucha assim, ó. Ela foi desgrudando, ficou molinha. Não passei nada. Bucha e detergente, ó. Aí embaixo, ó. Como ela é toda de inox, ó. E essa aqui foi a que ficou mais tempo no fogão, né? Com óleo fritando, tudo. Não é óleo não, abanha, né? Não deixa de ser um óleo. E ela ficou assim, ó. Intacta. Tá vendo, ó? Lavei com buchinha, ó. Claro, gente, que tudo isso também é o seu uso do dia a dia, né? Então, assim, tem que usar com carinho. Tem que usar com cuidado. Né? Pra poder manter, conservar. Porque elas são tão bonitas, né? Pra gente estragar elas assim, fácil, né? Então, foi isso. O uso das panelas. O sabor da comida não alterou. Muito pelo contrário. A gente tava gostosa, viu? Meu pai e minha mãe também comeram da comida. Falou, nossa, tá uma delícia. Então, assim... A Karina, então, falou, mãe, caprichou hoje, hein? Mas a comida tava normal. As panelas estão normais, né? Que nem falei pra vocês, já lavei pra poder mostrar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Deixa eu falar com vocês, olhando nos olhos. Então, esse foi o vídeo aqui cozinhando comigo, né? Um almoço super simples. Um almoço bem caseirão, igual o seu aí do outro lado. Mas foi mais mesmo pra testar a panela. Mostrando pra vocês ali mesmo, sabe? No ato mesmo, testando. Eu, a princípio, gostei muito, gente. Super indico. Mas, Kar, cheguei no canal agora. Que panela é essa? Vou deixar o link do vídeo aí pra vocês, tá? Tá? Se não tá aqui, tá no izinho. É só clicar no izinho, é um desses ícones aí. Pra você assistir o vídeo que eu mostro na íntegra, abrindo, tudo bonitinho. E hoje eu fiz o vídeo testando. Vou usar em vários vídeos ainda com vocês. Então, já se inscreve aqui pra você não perder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um bem sincerão aí pra vocês verem. Realmente, né? Pra poder testar, pra poder comprar pra vocês. Deixa o like do amor. Me acompanha no Instagram, gente. Porque eu já postei várias fotos dessa panela lá. E o povo tá enlouquecido, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!